Estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco. Fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. E começa a partida. A bola já está em jogo. Mandou a bola para o ataque. Fagner. Chutão para frente. Fagner. Fagner. Raikkon. Fagner. Botou para correr. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Falta um pouquinho só. Gustavo Blanco. Fagner. Ele está tentando achar um espaço. Mateu para frente. Fagner. Roger Guedes. Pô, você que está aí com o controle na mão. Está vendo esse botão aí para chutar, então? Aproveita e chuta. Só falta isso. E ele chega bem para acabar com o ataque. Estava bem ali. Tomou a bola. Gio. Por que esse passe cumprido que ele fez aí? Meteu a bola para frente. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Abriu pela esquerda. Fábio Santos. Vem o passe. Bom trabalho. Muito bom. Belo drible. Enganou a marcação. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. Todo atrás. Fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. Impacto pelo visto é o que importa para esse time. No máximo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. E ele perdeu o domínio da bola. Chaylon. Jogou na frente para ver o que dá. Abriu ali pela direita. Deixou o marcador da saudade. Gustavo Blanco. Decidiu jogar pela ponta. Vai daí. Perdeu. Maiter, gente nova entrando em campo. Roger Guedes. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Arriscou. Olha a chance. Boa defesa. Essa é uma defesa de uma autêntica murada. Era uma bola bem difícil. Ele prefere recuar a bola. Meteu o pico nela, o goleiro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Renato Augusto. Renato Augusto. E Yuri Alberto. Desarmou o adversário e saiu com ela. Shailon. É lateral. Chegou a hora da substituição. Até agora não surtiu o efeito desejado na primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? E agora, o que é que eu faço? Vem a batida! Gol! Golaço! Gol! O time abre o placar com um golaço! Um golaço! Sem chances de defesa! Tocou na trave antes de entrar. Ficou pra fazer o olho. Gol! 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 O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time. Buscar o ataque. Essa aí foi falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Chegou bem. Recuperou a bola. Passe pra frente. O juiz encerra o jogo. Futebol é assim. Passou errado uma vez para perder a partida. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei o que foi pior. O futebol apresentado pela equipe ou a própria derrota.